Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Minhas Viagens pela Amazônia. Já sabe, eu sou a Maristela Lima e hoje, mais uma vez, eu quero mostrar esse lindo município pra você, que é o município de Maués. Vem comigo! Conheçam agora o município de Maués. E essa aqui, gente, é a Avenida Antártica. Essa avenida recebe esse nome por causa da sede do Guaraná, que pertence à Antártica Refrigerante Ambev. Nós estamos no município dos Saterês Maués. E a palavra Saterê significa lagarta de fogo. E a palavra Maués significa, olha, papagaio que está atrás de mim, papagaio falante, papagaio curioso, papagaio inteligente. E olha, gente, os gentílicos que nascem aqui são chamados de Mauéenses. Bom, gente, aqui tem o prato aqui, a cozinha popular, prato cheio. E eu vou experimentar se essa sopa é boa mesmo. Vamos lá? Pega a senha de manhã e aí vem buscar 11 horas. Estou aqui com a minha vasilha de dois copos. Aqui, gente, está aqui a minha sopinha. Sopa de frango. Muito boa. Isso aqui é uma das feiras aqui de Maués. Fica nas margens do rio Maués Açú. Essa feira está sendo reformada. Ela é uma feira bem grande. Mas existe também a feira na parte de cima. São praticamente duas feiras. Uma feira que fica aqui, coberta. E também... Essa aqui é uma das ruas principais do município de Maués. Aqui o famoso peixe amazônico, não poderia deixar de faltar. Aracu, né? Aracu do novo, já era aqui. Aracu, né? Aracu daqui, 10. 10 reais, né? Aracu do novo, já era aqui do novo. Aqui nós temos hoje mais. Olha aqui, que legal. Olha só. Tucumaré. Jaragu. Está lindo esse jaragu, né? Lindo, lindo, lindo. Olha isso, gente. Maravilhoso. Olha isso, gente. Caramba. Caramba. A primeira igreja, que era a igreja matriz, que foi erguida aqui no município de Maués, pelo Frei José das Chagas. Essa igreja, ela foi erguida com madeira, barro e palha. Esse município aqui, gente, é privilegiado, é cheio de praia. Do lado de lá, tem a ilha da Vera Cruz, que é situada bem em frente aqui no município de Maués, que você pode tirar 10 minutos de voadeira com lindas praias do lado de lá. Os moradores dessa área são os maiores produtores de farinha. E do lado de cá, nós temos a praia da Ponta da Maresia e a praia da Antártica, que seria isso aqui, tudo que está no fundo, porque nós estamos no período em que o rio está cheio e, portanto, não é possível ver as praias. Mas o município de Maués é um lugar lindo, todos os tempos é bom se visitar, porque você pode tomar banho do mesmo jeito. Lá na frente, estamos vendo ali os banhistas e esse lugar aqui é um lugar maravilhoso, aprazível, onde os maoeenses vêm sempre, no final de tarde, aqui fazer as suas caminhadas, trazer seus filhos e seus cachorros e, claro, namorar. E você deve estar se perguntando, Maristela, como eu chego em Maués? Sim, gente, aqui você pode chegar de três maneiras. Você pode vir de barco de Manaus, tem barco todo dia saindo de Maués a Manaus e de Manaus a Maués. Esse barco vai levar 20 horas para chegar aqui. Você pode vir de barco, mas se você preferir vir mais rápido, você pode vir de lancha a jato. E, se você não quiser nenhuma dessas duas alternativas, você pode vir aí de avião. Essa é a forma de chegar nesse lindo, maravilhoso município. Gente, referente às festas culturais. Ah, aqui no município de Maués, existe festa, gente, o ano todo. E já começa aí em fevereiro, que é o Maués na Folia. Aí você já pula logo aí para o dia 31 de maio, que é a festa do Divino Espírito Santo. E aí, no dia 25 de junho, o que acontece? É a festa do Niver de Maués. Vai contando aí quantas festas esse município tem ao longo do ano. Aí você vai aí para o dia, para o mês de agosto. Festa do lado de lá, na ilha de Vera Cruz. E depois você vai aí para o festival de verão. Gente, que é o mês de setembro, que essas praias estão tudo de fora. O sol botando assim quente aqui. E você vai usufruir aí do maior festival de verão que esse município tem. Depois de setembro, esse festival de verão, aí claro, aí vem novembro. E dezembro, aí sim, gente. Final de novembro para começo de dezembro, a festa do Guaraná. Esse lugar aqui é potência, gente. Eu amo aqui Maués. É como eu já falei ainda agora ali para vocês. Eu acho que aqui é um dos municípios mais completos. Não está sendo possível a gente mostrar as grutas e as cachoeiras, porque geralmente fico sempre mais distante daqui do município. E aí fica um pouco mais difícil também aí de mostrar para vocês. Beleza? Gente, aqui tem de bom, maravilhoso. É a farinha. E olha, não está caro. Olha só, o litro está três reais. Mas eu mesmo já comprei seis litros lá para casa. Esse aqui é o porto de Maués, né? Então, esse porto aqui é um porto que a gente... É o porto mais estruturado. E tem o porto que fica no centro de Maués, do lado de lá. E aqui fica onde só ficam os grandes navios, como esse que eu estou aqui. Queridos, estamos saindo do município de Maués agora. Nosso trabalho por aqui se encerrou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa linda cidade. E se você gostou, você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e se inscreva aí no nosso canal. Diz aí se você gostou dessa linda cidade de Maués como eu gosto. E olha, querido, muito obrigada por nos assistir. Um grande abraço. Fica a todos com Deus. Fica a todos com Deus.